Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai conversar sobre a formação superior EAD. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a diretora da Faculdade Santa Bárbara, Luciane Marostegã, a quem desejar dou aqui as boas-vindas. Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra recebê-la aqui nos estúdios. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, Anderson. Esse é um tema muito atual, acho que é importante a gente esclarecer algumas dúvidas. Com certeza, e nós vamos ter muitas oportunidades de fazê-lo. E para começar o esclarecimento dessas dúvidas, eu quero começar aqui pedindo para que você faça uma fala introdutória, no sentido de caracterizar a formação superior EAD. Quais características essa formação traz sobre si? Então, a primeira característica, a característica principal da formação EAD é você mudar a sala de aula presencial para um ambiente virtual de aprendizagem. Então, você vai fazer tudo online, como a gente diz. E o aluno, quais as características do aluno procurar o EAD, procurar a formação EAD? Primeiro, a flexibilidade. Acho que a característica chave do EAD é flexibilidade. Por quê? Porque o aluno pode fazer a hora que ele quiser, de onde ele quiser. Uma outra característica chave, economia. O aluno pode fazer de casa, no conforto do lar. Não precisa mais ter custo com transporte, com alimentação. Então, isso é cômodo para o aluno também. Então, essas características chaves, que é a flexibilidade e a economia, acho que é bem forte na formação EAD, da procura do aluno por essa formação, por conta dessas duas características. Agora, me diga uma coisa. Bom, desculpa te interromper, mas quando você fala dessas características, sabendo que nós passamos por um processo muito difícil da pandemia do Covid-19, essas características, elas se acentuaram depois dessa experiência? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? O ensino, a modalidade presencial, a modalidade tradicional, o aluno na sala de aula, o professor ali com ele o tempo todo, é o que a gente acostuma, né? É o tradicional do ensino brasileiro, principalmente. E aí, quando entrou a pandemia, o que aconteceu? O MEC autorizou, como o aluno não poderia estar presencialmente, ele autorizou que essas aulas do presencial fossem de forma remota. O que é remoto, né? É o professor estar no mesmo horário de aula, com a sua sala, só que pelo ambiente, usando a tecnologia. Então, pela plataforma que ele escolheu da aula. Isso a gente chama de remoto. Então, as aulas são síncronas, né? Ao mesmo tempo, o aluno está ali, o professor está ali dando aula. Eles não estão presencialmente, mas estão no mesmo momento. O EAD é diferente. O EAD são aulas gravadas. Então, o aluno consegue fazer o horário que ele quiser. Como o aluno experimentou o remoto, é natural que agora, muitos que experimentaram, se adaptaram a isso. E o online é uma possibilidade para ele, porque ele consegue aprender, ele tem a comodidade de ficar em casa, e o custo é menor. Então, aliado a esses fatores, teve sim uma transição grande do presencial para o EAD depois da pandemia. Luciane, a gente sabe que tudo na vida tem os dois lados, né? Sim, sim. Perdas e ganhos. Aí, a grande questão que eu gostaria que você refletisse aqui, enquanto diretora da Faculdade Santa Bárbara, e alguém que está diretamente envolvida nesse relacionamento com o aluno, eu queria muito que você colocasse aqui a questão no sentido de perdas e ganhos, no sentido de ter saído do contexto presencial para o EAD. O que se ganhou e o que se perdeu? Então, o presencial, a gente tem a interação, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, você está na sala de aula, que é você tirar dúvida com o professor naquele momento, você está interagindo com o professor e também com a sua turma. Então, a sociabilidade é uma característica muito importante, isso a gente não pode negar. Então, faz falta? Claro que faz. E o EAD é a flexibilidade, né? Que é o fator principal. Porque o aluno fica em casa, faz de casa ou num próprio ambiente de trabalho, às vezes ele tem alguns momentos de descanso que ele pode fazer algumas atividades online. Então, ele ganhou na flexibilidade e na economia. Então, tem os dois lados, claro. E tem público também para as duas modalidades, sem dúvida. E depois disso, depois da pandemia, em 2001, o MEC já autorizou a modalidade presencial, as faculdades presenciais, a incorporarem 20% do EAD na matriz curricular do aluno. Para o aluno já acostumar com a tecnologia, porque é uma tendência, o aluno tem que saber, né? Mexer com a tecnologia. E uma característica importante do EAD também é você gostar, né? Você ter um pouquinho de familiaridade com a tecnologia, senão você vai ter problemas, né? E a partir de 2001, o MEC já deu essa oportunidade para as faculdades de introduzirem o EAD no curso presencial. Então, aí as faculdades começaram a se movimentar, a produzir conteúdo, plataformas, né? Ter o ambiente virtual de aprendizagem próprio. E depois, então, veio crescendo o EAD no Brasil. Depois, agora, com o advento da pandemia, o MEC aumentou essa possibilidade de 20% para 40% da carga horária dos cursos presenciais serem EAD. Então, quer dizer, até na faculdade presencial, a gente também está tendo que flexibilizar um pouco as aulas, não tudo 100% presencial, né? Uma parte dessa carga horária é ser EAD, ser na plataforma para que os alunos se adaptem a isso. E aí, o aluno se adaptando, às vezes ele fala, não, para mim, acho que o EAD é mais interessante, né? Porque eu tenho filho pequeno, porque eu gasto muito vindo para a faculdade, e aí, hoje, isso já mudou, né? O EAD é maior que o presencial no Brasil. Aliás, eu queria aproveitar essa sua deixa no sentido de refletir sobre o EAD, né? O EAD não é uma ideia nova, ele simplesmente ganhou o corpo agora, né? Queria que a professora explicasse um pouco sobre isso. Não, ele não é. Na verdade, o EAD existe no Brasil desde 1966. Mas, lógico, né? Não tinha tecnologia naquela época, porque não era digital, né? Era carta, né? Mandava pombu correio, brincadeira, né? Mas, depois, em 1996, começaram os cursos televisivos, né? Que era pela televisão. Então, era telecurso, enfim. O EAD já é uma modalidade antiga, né? Não é tão nova assim. Agora, o digital, né? Que é as faculdades com satélite de transmissão, tudo digital, com estúdio para gravação. E isso tomou corpo depois de 2001, que foi quando o MEC autorizou a modalidade presencial ter um percentual de cargo horário EAD. Aí sim, o EAD cresceu bastante. Agora, quando a gente fala de cursos, né? Existem cursos que necessitam das aulas presenciais e outros não. Como é que vocês se organizam nesse sentido? Os cursos da área, todos os cursos que exigem laboratório, aulas práticas, que a gente diz, toda carga horária prática é presencial, tem que ser presencial. Então, são os cursos da saúde, as engenharias, né? Que tem laboratório. Psicologia, então, precisa de laboratório. O direito que tem o núcleo jurídico, né? O núcleo de práticas jurídicas, que o aluno tem que ter aquela prática do dia a dia, né? Atender a população, tem que ser presencial, né? E a parte teórica fica dentro desses 40% EAD nos cursos presenciais, né? Agora, os cursos que podem ser 100% EAD, cursos que são teóricos, né? Que tem uma parte teórica que não exige laboratório, que é administração, pedagogia, muito forte a pedagogia EAD hoje, né? Eu acho que, pelo fato de a maior parte dos pedagogos serem mulheres e serem mães, né? Talvez isso facilite muito para elas, né? Que têm filhos, então, ficam em casa e conseguem fazer o EAD melhor, né? Com mais conforto e mais comodidade do que o presencial. Os tecnólogos muito fortes no EAD, recursos humanos, marketing, processos gerenciais, logística. Então, tudo isso tende a ser 100% EAD. Agora, eu queria uma análise da professora. Mesmo alguns cursos podendo, né? Exercitar as suas atividades no formato virtual, você acredita que algumas classes ou turmas ainda permanecerão no presencial por conta dessa questão da interação? Ou você acha que não? Aqueles que realmente podem ser EAD, se tornarão EAD para todos sempre? Então, é uma pergunta difícil, mas a realidade econômica nossa, no momento, leva a gente a... A tendência é que esses cursos, ao longo do tempo, sejam 100% EAD, né? Esses cursos que podem ser EAD. Sim. Mas tem, lógico, perfis diferentes, né? Então, tem alunos que querem o presencial ainda? Claro que tem, né? Talvez os alunos mais velhos, né? Que gostem dessa interação, né? Que gostam de socializar, acha que a sala de aula é um ambiente social também importante para ele, né? A interação com o professor, a troca de experiência, isso é muito valorizado, né? Eu, por exemplo, gostaria de fazer outro curso presencial, né? Não que eu não goste do EAD, acho importante a gente aprender. A gente, como professor, tem que aprender tudo, né? Tem que estar aberto a isso. Mas é claro que, para mim, como pessoa e me vendo como aluna, eu gostaria, eu valorizo essa interação e valorizo essa parte de troca de experiência no presencial. Mas acho que a tendência, sim, é a maior parte dos cursos teóricos, né? Continuarem crescendo no EAD e o presencial ficar menor. E o que é o presencial, né? Que é a área da saúde que é forte, as engenharias. Talvez um híbrido, né? Que é uma nova modalidade que está surgindo e que a gente chama de híbrido, que é essa parte teórica EAD, parte prática presencial. Professora, agora quero tocar num assunto. Mercado de trabalho e formação EAD. Existe ainda algum tipo de preconceito, resistência ou não? Isso é uma ideia que já foi ultrapassada? Eu acho que essa ideia já está ultrapassada, né? Do meu ponto de vista. Mas ainda, eu acho que muito menos do que antes, muito menos. Se existe o preconceito, é muito pouco. Por quê? Porque a formação é a mesma, né? Então, o EAD, ele vai te dar um diploma de ensino superior. Assim como o presencial vai te dar um diploma de ensino superior. Ponto. No seu diploma, não consta a modalidade que você fez. Se foi EAD, se foi presencial, né? Então, não consta isso. Agora, claro, antigamente existiu muito esse preconceito, né? Por conta da aprendizagem. Será que realmente o aluno aprende na plataforma? Será que ele realmente, né? Consegue absorver todos os conceitos, né? Aí, eu como professora, vou dizer. O aluno bom, o aluno esforçado, o aluno que quer aprender, ele é o mesmo aluno. No presencial ou no EAD. Ele vai se esforçar tanto no presencial, tanto no EAD. Por quê? Porque ele quer aprender. Então, isso depende muito do aluno. E o EAD, ele te dá algumas características, né? Ele te força a ter algumas coisas que eu acho que é muito importante para o mercado de trabalho. que é a autonomia, né? Porque o aluno tem que buscar sozinho, porque ele não tem o professor ali na frente dele, a hora que ele tem a dúvida. É claro que existe um ambiente de interação no chat, né? Tem lá um meio de comunicação do tutor com o aluno. Mas não é o tempo todo, não é a hora que o aluno está com a dúvida, como é na sala de aula. Mas eu acho que o aluno tem que ser mais autônomo e proativo, né? Ele tem que ter proatividade. Outra coisa que ele tem que desenvolver no EAD é a disciplina. Ele tem que ser disciplinado, porque senão ele não termina o curso. Porque a ilusão de que o EAD é mais fácil que o presencial é ilusão. Não é mais fácil, né? Porque o conteúdo é muito conteúdo, né? O conteúdo é praticamente o mesmo, só que você tem que ler, você tem que assistir os vídeos, você tem que fazer os exercícios, você tem que fazer as atividades. Então, assim, exige de você uma disciplina. E isso é importante, um aluno que tem disciplina. Organização, né? Proatividade, autonomia. Isso não é importante para o mercado de trabalho? Claro que é, né? Então, acho que hoje, se existe algum preconceito, acho que tem que cair, né? Porque o aluno que faz direitinho, que se dedica, ele é muito bom no EAD também. Maravilha. Bom, essa é a nova realidade, né? Essa é a nova realidade. Nós estamos conversando aqui com a professora Luciane Marostegam, que também é diretora da Faculdade Santa Bárbara, sobre a formação superior e o EAD. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com a professora, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10, vocês encontram vários itens. É desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip-tops, enfim, tem muita coisa mesmo, calças, tem moletons também. E de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. E de qualidade, gente, olha só. TEC Plus tem bom atendimento. TEC Plus tem velocidade. TEC Plus tem digital e fibra ótica. TEC Plus tem suporte rápido. TEC Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá, sem consulta, SP6, serás a. TEC Plus é só ligar. Ligue agora. 19-345-754-12. WhatsApp, 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo. Pizzaria, um amor de pizza, sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas, feitas com muito amor e carinho e claro, com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega, 19-22-21-8944. Ou pelo WhatsApp, 19-993-58-2288. Pizzaria, um amor de pizza. Localizada na Rua Duque de Caxias, 455 Centro de Santa Bárbara. Aberta de terça a domingo, das 18h às 23h. Pizzaria, um amor de pizza. Quem prova uma vez, vira freguês. O Poupe Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias, com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos, familiar, empresarial e helpmóvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira. Poupe Saúde Santa Bárbara do Oeste, 19-3455-5494. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, que hoje conversa aqui com a professora Luciane Marostegã, que também é diretora da Faculdade Santa Bárbara, sobre a formação superior e o EAD. E nesse sentido, professora, eu queria retomar aqui o segundo bloco, para a gente poder continuar a nossa conversa aqui. Eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre a questão da pós-graduação. A gente conversou muito no primeiro bloco sobre a graduação, mas os cursos de pós-graduação e o EAD, como é que eles estão se relacionando? Hoje, acho que 90% dos cursos da pós-graduação já estão no formato EAD. Na sua totalidade? Sim. Exceto os cursos da saúde, né? E os cursos da saúde também. A pós-graduação funciona como? Como o aluno já tem mais autonomia, ele já tem uma autonomia intelectual, porque ele já é formado, ele já sabe o que ele quer, ele foi ali aprofundar conhecimento. Então, o EAD, para ele, é uma coisa mais natural, mais fácil, mais tranquila. E a parte prática, se existe, né, do curso, eu sempre dou o exemplo do curso de estética, por exemplo, né? Você vai fazer pós-graduação, aprofundar numa área da estética. Não dá para ser 100% EAD, porque você tem que estar ali com a cliente, né, para fazer os procedimentos, aprofundar seu conhecimento naquele procedimento estético. Desculpa. Mas, a parte teórica, sim, dá para ser EAD. Então, esse híbrido na pós-graduação é muito latente, é muito forte. E tudo que é teórico, né, a parte teórica de negócios, né, licenciaturas, né, então, educação especial, pessoal da área de pedagogia, que vai fazer pós-graduação, a maior parte já é EAD. Professora, eu quero aproveitar e discutir um conceito que a professora acabou de colocar aqui, que é o formato híbrido. Primeiro, eu queria saber das possibilidades que esse conceito traz para o ensino e também gostaria de saber se o EAD, ele ampliou a possibilidade de pessoas que, em um determinado momento, não teriam, de alguma forma, condições de fazer uma universidade ou até mesmo uma pós-graduação, se também ele, de alguma forma, ampliou essas possibilidades de acesso. Muito, muito. A gente tem, hoje, no Brasil, embora seja muito baixo ainda, né, para uma população tão grande, né, dentro de um país, a gente tem no ensino superior, hoje, de todos, né, e presencial, EAD, é 20, quase 20% dos alunos matriculados. Então, assim, é muito pouco. Na idade de 18 a 24 anos, que é a idade do aluno estar no ensino superior, né, você pensa, né, num país desse tamanho, 20%. É pouco, muito pouco. Mas isso era bem menor antes do EAD, né, bem menos do que isso. Por quê? Porque era difícil, tinham poucas faculdades, as faculdades públicas eram muito difíceis, né, de todo mundo entrar. Na minha época, por exemplo, de faculdade, não existiam as cotas ainda, né, Então, quem fazia ensino público tinha uma dificuldade muito grande de entrar, tinha pouquíssimas faculdades particulares, e o que era particular era muito caro. Então, assim, o Brasil veio evoluindo, né, esses, essa, eu falo, né, teve uma enchente de faculdades, né, que às vezes a gente acha, nossa, mas é muita. Gente, mas o nosso país é muito grande, né, e o EAD leva possibilidades, você que teve na Amazônia, né, que foi pra esses lugares remotos, né, a possibilidade de fazer um ensino presencial lá é qual? Praticamente zero. Sim. Mas o EAD é possível, e já existe, né, o EAD em algumas, algumas comunidades que ficam fora, né, de cidades muito remotas, em Pantanal, Amazonas. Então, o EAD, sem dúvida, ajudou muito a expandir o ensino superior no Brasil. Aliás, sobre essa questão, eu queria muito que a professora colocasse aqui pra nós uma visão, enquanto diretora de uma universidade, de uma faculdade, pensando no futuro do mercado de trabalho, que recebe todos os impactos do avanço da tecnologia. E o EAD é um avanço da tecnologia. Você acredita que o EAD, de alguma forma, já é um treino, já é um preparo para que esse aluno enfrente esse mercado de trabalho que está sendo e continuará sendo impactado pela tecnologia? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, se tem, né, uma das características do EAD é isso, é você ter um pouco de familiaridade com a tecnologia, né, porque vai ser tudo online, né, toda, tudo, você vai fazer tudo num ambiente virtual, né. Então, um aluno que nunca, nunca teve, né, nunca teve acesso ou que a primeira vez que tem o contato, claro que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não que ele não possa, ele pode, depende muito mais do esforço, por isso que eu digo, autonomia é muito importante, proatividade é muito importante. E, sim, o aluno que faz o EAD, que ele tem essa, esse comprometimento, né, de ser esforçado, de aprender realmente, né, e de ter curiosidade, né, de aprender e de ir pra frente com esse curso que ele tá fazendo, de se formar e tal, com certeza ele tem um destaque no mercado de trabalho, né, principalmente na área de tecnologia, né, porque existem cursos da área de tecnologia que são 100% EAD, né, Existem plataformas, uma das plataformas que é muito boa pra quem gosta dessa área de tecnologia é a Coursera, né, quem tiver curiosidade depois eu posso até, claro, né, deixar o nome, são cursos 100% EAD em inglês, né, pros jovens que gostam de tecnologia, então tem diversas áreas, e nessas plataformas você entra na Coursera, por exemplo, tem algumas empresas que são patrocinadoras de determinados cursos, então a Google, a IBM, então algumas empresas de renome, né, que, ah, eu tô patrocinando esse curso, por que que ela tá patrocinando aquele curso? Porque provavelmente ela tá precisando de profissional naquela área, então ela vai ser uma patrocinadora daquele curso pra depois buscar aquele aluno ou aqueles alunos que se destacarem. Então, assim, infinitas possibilidades, Anderson, pra quem faz tecnologia, pra quem gosta de tecnologia, infinitas. Quero tocar num assunto aqui, professora, sobre a questão da legalidade, credenciamento, relacionamento com o MEC, como é que isso funciona, o credenciamento de um curso EAD se comparado com o presencial? Olha, a regulação é praticamente a mesma, né, então, quando a gente vai abrir uma faculdade, a gente tem alguns processos, né, então qual é o processo? O processo é, você vai credenciar a unidade e autorizar os cursos que funcionarão naquela unidade, né, depois você tem o recredenciamento da instituição, periódico, né, que é de três em três anos, e você tem um reconhecimento dos cursos que você autorizou. O reconhecimento, geralmente, ele vem depois que você, a hora que você tá no último período, no último semestre daquele curso. Então, aí vem, de novo, uma comissão do MEC pra reconhecer aquele curso. E a, o EAD, a regulação é a mesma, existe o credenciamento, autorização, recredenciamento, reconhecimento dos cursos. E, hoje, até o MEC tá fazendo algumas avaliações de forma online, mesmo no presencial. Então, olha como, né, a tecnologia, a pandemia mudou, né, até a forma de regulação, a forma de avaliação, não a regulação, mas a avaliação. Então, hoje, alguns cursos podem ser avaliados, reconhecidos, por exemplo, autorizados, de forma online com avaliadores do MEC online, né, onde eles estão e a gente mostra toda a infraestrutura, coloca toda a documentação no OneDrive, eles têm acesso a isso, as reuniões são online, então, veio também pro presencial o online. É, eu quero que a professora comente aqui um dado do INEP, né, uma matéria que nós lemos lá no G1, dizendo que a graduação à distância, ela tem mais alunos novos no presencial, né, tem mais alunos novos, perdão, no EAD do que no presencial, ou seja, em 2020, um dado que nós estávamos ali no contexto de pandemia, é 3,7 milhões, ou seja, uma representatividade de 53,4% na modalidade à distância, ou seja, superior à presencial. Queria que a professora comentasse essa informação. É, isso mudou, né, e a gente tinha, sempre foi, né, depois de 2000 e, acho que foi 2017, 2018, teve um crescimento do EAD também, aí ficaram próximos, né, mas o presencial sempre foi maior, né, o número de matrículas no presencial sempre foi maior do que no EAD, então agora mudou, agora inverteu, agora no EAD é maior do que no presencial, e essa diferença vai aumentar, certamente, né, justamente por, né, todas as características que a gente comentou aqui, né, de flexibilidade, economia, ainda mais num país pós-pandemia, não muito pós, que ainda a gente está passando por um momento, né, mas vamos torcer que seja pós-pandemia, que a economia ainda está meio devastada, né, a gente tem aí um período longo, né, para percorrer, para que a gente cresça economicamente novamente, então a economia também afetou, né, porque o curso EAD ele é mais barato, e além dele ser mais barato, você não, você tem outras coisas que você economiza, que você corta no teu custo, que é o deslocamento, né, de carro, de ônibus, que você vai para a faculdade, e a economia com alimentação também, né, então vai crescer, com certeza, o EAD vai ser superior ao presencial. Professora, nossa, eu queria muito te agradecer pela partilha, por dividir todo esse conhecimento, queria que agradecer a professora Luciane Marostegã, que é diretora da Faculdade Santa Bárbara, gostaria que você fizesse nesse momento aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou, e mais uma vez, claro, muito obrigado. Imagina, o prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade, e queria, né, a gente fica aberto, a faculdade está aberta, né, a qualquer dúvida, né, que vocês, telespectadores, queiram tirar, a gente está lá, a gente tem, né, uma parceria forte com a Universidade de Brasil, que é onde a gente oferece os cursos EAD, e os cursos presenciais também continuam, né, a partir do ano que vem, a gente retoma com todos os cursos que a gente tinha na faculdade, e eu quero me colocar à disposição de todos, né, quem quiser conhecer, quem quiser bater um papo, quiser saber dos cursos, quiser tirar dúvida sobre o EAD, sobre o presencial, fiquem à vontade de fazer uma visita lá pra gente na faculdade, tá bom? e muito obrigada pela oportunidade, sempre que quiser, estamos aí à disposição, estamos aí, vamos lá tomar um café. Tá certo, Luciane, mais uma vez, gratidão, obrigado, saúde, paz e Deus abençoe sempre. Obrigada, amém. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos, um forte abraço para você e até mais. Empresários em Destaque,